Oi, eu sou a Vânia Bastos, estou aqui hoje também nessa festa dos 40 anos da Rádio USP. Sempre muito bom estarmos juntos, nós somos a Rádio USP, emissora da Universidade de São Paulo. Há 40 anos, trazendo para você o melhor da música. Falou em Rádio USP, falou em boa música, qualidade de música, oportunidade a novos artistas, talentosos. Com a minha carreira de 12 discos gravados, a Rádio USP sempre deu importância a cada um deles. Isso faz com vários artistas do nosso Brasil. A grande riqueza que eu acho que a rádio entrega para os seus ouvintes é esse trabalho que alia a produção independente. Da sociedade que tem espaço de chegar aqui, propor um programa e fazer um piloto e de repente esse programa acontecer dentro da Rádio USP. Nos shows do Língua de Trapo, uma das soluções que a gente achou para poder não parar o show foi introduzir uma rádio, uma rádio fictícia, entre uma música e outra, para poder trocar de roupa e tal, então entrava a rádio uma traca. O André Barbosa, filho, assistiu a um show do Língua de Trapo e nos convidou. Eu falo, ah, vocês estão fazendo uma rádio aqui nos shows, por que vocês não fazem isso lá na emissora? Ela abre espaço para a experimentação. Ela sai do comodismo, né, da mesmice das rádios. Não porque ela está dentro da universidade, mas porque ela consegue se abrir para o novo. Dos 40 anos da Rádio USP, 32 são aguentando a gente. Azar dos ouvintes. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto e estar fazendo parte dessa história que hoje completa 40 anos. E que a Rádio USP tenha vida longa, continue cativando todo mundo cada vez mais, porque é uma rádio que a gente precisa, é extremamente necessária, antes de tudo. E viva a Rádio USP! Rádio USP! Rádio USP! Rádio USP!